Oi, meu povo lindo! Hoje eu trouxe duas pessoas aqui que dizem que me conhecem. Eu quero só ver o que vai dar isso. E eu trouxe hoje meu tio. Fala oi lá. Nossa! Hoje eu trouxe meu tio. Oi! E a minha mãe, gente. Oi! E hoje eu vou fazer a tag, quem me conhece melhor. Eu conheço, mãe. Deixa eu explicar pro povo. É assim, eu vou fazer uma pergunta pra eles, tipo, é... Que cor eu quero pintar meu cabelo quando eu crescer? Aí eles vão escrever aqui no quadrinho deles, Laura, muito bem, no quadro deles. Aí eles vão virar, eu vou contar até cinco. Cinco segundos, hein, gente? Cinco segundos. Aí vocês vão virar e tentar a resposta certa. Aí quem errar, eu vou dar a toa até na cara pra gente. E o meu ajudante tá atrás da câmera, faz um joinha aí. Vai! Qual a minha cor favorita? Um, dois, três, quatro, cinco. Vira, vira. Vira, não vira pra câmera. Azul e branco. Preto, erraram os dois. Vermelho, gente. Não falo isso. Não, não. Eu não quero ver vermelho. Você nunca disse que era vermelho. Eu e ele erramos. É só quando alguém perde pra um outro. Claro que não! Não é assim, Júlia. Deixa eu discutir com a produção. Chico, não. Paro. Não, deixa eu discutir com a produção. Eu acho que a produção é muito ruim. Adorei! Limpa, gente. Limpa! Olha só, aqui tá tudo sujo. Vai, próxima pergunta. Vai. Minha atriz favorita. Vou saber. Um, dois, três, quatro, cinco. Vira. Ele apagou. Tá, tá, perneque. Mariana, acho que os dois erram. Erroaram. Ah, não. Eu tô achando que eu não tenho as perguntas. Aqui, ó. Paula Oliveira, querida. Ah, meu. Dá licença, pode ir. Volta, hein? Caramba, velho. Viagem que mais me marcou. Ah. É difícil? Só de brincadeira. Um, dois, três, quatro, cinco. Vira. Rio de Janeiro, cruzeiro. Os dois acertaram. Porque eu fui pro Rio de Janeiro, no cruzeiro. Os dois acertaram. Ai, que jogo. Agora eu tô atado aí, você. Não, gente, eu tenho outro vídeo pra gravar ainda. Não, não dá, não posso. Quantos quilos eu tô pesando? Ah, lógico. Eu não sei saber. Eu vou saber. Eu te comei ontem. Posso dar uma dica? Mais que 30 e menos que 40. Ajudem muito. Tá bom demais. Vira. Deixa eu ver, eu tenho que ver. T8, 37. Vai, torta, na cara do meu tio. Você pode dar agora, Neide. Eu deixo. Ai, eu tô com dó. Ai, não tem dó, não. De mim, você não tem que dar. Tá, toalha. Praia ou piscina? Todo mundo sabe disso, que eu sempre falo. Um, dois, três. Vira. Deixa eu ver, né, gente. É eu que tenho que ver se tá certo. Piscina. Os dois acertaram. Fruta que eu mais gosto. Um, dois, três. Vira. Banana? Orangue. Errou. Agora tá na cara dele. É banana? Aham. É banana. É banana. Minha banana. Quer dar, mãe? Vai. Nossa. Ficou muito gentilinho no prato. Eu pensei que tá bom. Eu vou dar essa de graça pra vocês. Comida favorita. Ah, meu Deus. Vai, um, dois, três. Vira. Vira. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu ia colocar arroz e feijão. Ah, você ama arroz e feijão. É, então. Nossa, eu fui irônica. Você gosta de arroz e feijão? Você gosta de arroz e feijão, você não gosta. Pizza ou hambúrguer? Ah, meu amor. Bicho, eu não sei também, porque quando fala que eu rei pizza, eu não quero. Vai, eu já estendi já. Um, dois, três e vira. Os dois acertaram. Pizza. Qual a parte do meu corpo que eu não gosto? Ah, eu sei. Cara, eu não sei. Um, dois, três e vira. Calma, calma, calma. Acertou, bicho. Acertou. Vai. Eu não gosto do meu nariz, eu acho ele grande, tipo, ó. Não, eu fui na cagada, cara. Eu ia colocar os pelos, mas aí eu vi que não faz parte da... Ah, não, faz parte do meu nariz. Eu gosto dos meus pelos. Ah, sei lá, seu país. Eu gosto dos meus pelos. Ah, tá bom. Desculpa, eu criei uma crise aqui, cara. Qual o meu cantor favorito internacional? Eu não sei nem escrever o nome. Aqui no Brasil. Que eu gosto muito, que eu canto, que eu... Nossa, caraca. Um, dois, três e vira, caramba. Eu quero... Eu tenho que ver. Maroon 5. Os dois erraram. Maroon 5. Errou. O Justin Bieber. Ah. Queria ano passado, lembra? Torta na cara. Mas você também queria o do Maroon 5. Ah, você também queria o do Ed Sheeran. Não, não sei. Maroon 5 foi ano retrasado, gente. Por que vocês estão limpando? Vocês vão se sujar mais? Celebridade que eu sonho em conhecido. Internacional. Ah. Internacional. Justin Bieber. Jota é uma mulher. Ah. Acertado. 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 Internacional. Só por... Uh. Meu livro favorito. Mãe, eu tenho toda a coleção. Eu comprei tudo em Londres. É um... Já tem filme dele. E é uma coisa muito magia. Dois, três e... Vira! Harry Potter. Harry Potter, acertado. Harry Potter. Qual o filme que eu chorei? E eu amo esse filme. É filme de quê? É triste. Tipo, acontece muita coisa com o cara. Aí acontece o outro. Ah, não fala mais nada. Acabou o tempo. Os dois erraram. Torne na cara dos dois. Como eu era antes de você. Ah... Eu sabia que... Eu sabia. Nem. Não se limpa muito. Tem mais pra vir ainda. Um jogador que eu sonho em conhecer. Esse é fácil. Esse é fácil. Eu sei. É... Não fala. Não mostra. Nem. Nem. Gente, eu amo o Neymar. De verdade. Eu acertei todas, cara. Essa daqui... Acho que nem a minha mãe vai saber. Se eu for se fazer uma tatuagem. Qual a tatuagem que eu ia fazer? É um negócio muito simples. Desenha logo. Tem um... Dois. Acabou, acabou. Três. Acertaram. Uh... Não, sério? Olha que lindo. Medonho. É, não é coração. Vem que a mãe vai falar que você não ia bem na escola. Nem com a desenha. Ai, que burro. Dá zero pra ele. E o youtuber favorito? É um homem. Calma, gente. Eu não sei. Ele é brasileiro. Vira, vira, vira. Vira, vira, vira. Errou! Errou! Aceitou! Uh, é nóis. Dá a tortada na cara. Não coloca muito, não acaba. Tira a mão. Só vai no seu cabelo. Ah, moleque. Minha melhor amiga de três anos de idade. Ah, mãe. Você não sabe, isso é vergonha. Não, isso aí é... É pra sua mãe dar a tortada. Cara, mas eu não lembro. Eu não sei. Minha boneca tem o mesmo nome da minha melhor amiga de três anos de idade. Acertou os dois. Acertou os dois. Ele calcou nele. Lógico que não. É ele, 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 sei lá, uma coisa só. Eu também. Prepara uma aqui que eu vou dar uma anel. Como é o nome dela? Prepara uma aqui que eu vou dar uma anel. Vem, para quem que eu vou dar uma anel. Não, não. Ai, eu tenho mais. Ah, isso não vale. Era só pra quem errasse. Ah, tio, eu te mato. Em quantos anos eu posso namorar? Oxi. Oxi. Mas tem que falar a verdade, senão vocês vão levar a torta na cara. Não, você tem que falar a verdade. Tio, oi. 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 Eu não terminei o vídeo. Eu não terminei o vídeo, gente. É isso aí, galera. Esse foi o desafio. Senta. Curtam o vídeo. Se inscrevam no canal. Segue todo mundo aqui. Acabou, lesada. Ah, eu vou matar vocês. Eu falei. O que eu falei, gente? Vai. Obrigado.